Fala pra mim o que você quer, baby, aqui no Teco é suave Temo skunk, vem a vontade, tudo de cria pode colar Muita rima eu posso matar, vagabundo que vem de longe E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hippie Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hippie Grita hippie, hippie Grita hippie, 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 hippie Grita hippie com seus amigos pra ver que o LD já tá largado e distraído O bagulho é sério, aqui você se fere, você é o LD, então aproveita e faz o L Não faz o L não, mano eu vou te falar, bagulho é sério, sem neurose, cê não vai me ganhar Pega a visão que eu chego aqui na disciplina, cê é fraco fluminense, cê não vai ganhar na rima Eu não vou ganhar na rima, vou perder pra você, tá prevendo o futuro e aí você se engana Você tá falando que eu vou perder, mas tá no primeiro round com meu merda de cigana Que que é isso vagabundo, agora eu vou rimar sem pena, não corta o cabelo e a testa aí igual um telão de cinema Que que é isso mano, não se oprime, você é feio e tá regime Meu cabelo tá cortado e até chacota, a testa vira o telão pra assistir a sua derrota O bagulho é sério, cê cabaço, passa o filme, o filme do teu fracasso O bagulho é todo, sem neurose, eu vou rimar, você reclama, mas o meu filme é de ação, cuzão, o seu filme é de drama Cê vai perder, cê não vai conseguir, porque você é fraco, você vai regredir O meu filme é de drama e o seu é incapaz, é drama igual do negro, que cantou lá os racionais O bagulho é sério, aqui você é declínio, no braço vai isso filme, na cara papel lumínio Eu vou fazer aquele seu filme, vocês não assistiram, filme do samurai, que tentaram e não conseguiram Cê é fraco demais aqui nesse instante, então cê tem que relevar que cê é o merda do tanque Bate palma aí família, bate palma que vai virar o segundo round aí DJ Cadu Doutor Cadu família, aí família, aí família, aí família, olha só Porque o DJ aqui do tanque, é o Doutor Cadu, sem fechar com o Bolsonaro Vai tomar no cú, Jesus aqui É o samurai versus LD, cê vai tentar só que você só vai perder Meu mano aqui eu vou te dizer, você samurai é um belo exemplo do que eu não quero ser O que você não quer ser? Você falou várias medas, mas não manteve a levada Você falou que vai ganhar, até que eu vou perder Tentou prever o futuro e até agora não fez nada Fernanda, você tá pensando que vai ganhar título? Mas na rima pesada, você não passa de um ridículo Então pega a fita, Leque, aqui eu vou te falar Abaixa a cabeça, porque olhando no olho não vai aguentar Eu não vim pra ganhar título, eu vim pra dar exemplo Tanque, eu tenho 23, tu é só passar tempo O bagulho é sério, aqui sem brincadeira contigo Eu só tô curtindo a minha quita feita O bagulho é doido, eu vou falar pra tu Você chegou no nacional e no fim tentou mano o cu Pega a visão legal, aí você é tranquilo A nova geração vai acabar com esse ridículo Cheguei no nacional, final, maior horizonte Representei os cria, aí você chegou aonde? Responde aqui pra mim, acabou o segundo e já chegou no seu fim Não chegou no fim meu mano, você chega e evapora Porque você vai se fuder porque eu tô começando agora Pega a visão, vou te falar, me dá a oportunidade que eu vou já te passar Tá começando agora e mesmo assim não evolui Imagina a imaginação, começar agora e perceber que é ruim O bagulho é sério, aqui sem caô Sua cadeira começou e já acabou Bate palma aí família, bate palma aí você do alto aí, bate palma aí Tá frio aí no alto, tá frio aí no alto A primeira vez que eu ouvi achei que o amigo tava sentado no ombro de alguém Eu falei, o que que tá acontecendo aqui no tanque? Vamos por ordem de quem começou Barulho pra quem gostou mais da rima do LD Menezes Barulho pra quem achou mais da rima de Samurai Sem mais delongas, Samurai classificado para a próxima Bate palma aí meu povo brasileiro Meu filho, tá frio aí na Serra da Mantiqueira E o bagulho é esse, ó